A partir de agora eu trago ótimas notícias para os torcedores colorados que estão ansiosos por reforços. Afinal, o Inter se representa na próxima segunda-feira, dia 8, e até o momento nós não tivemos nenhum anúncio. Muitas sondagens, muitas negociações reveladas, inclusive por empresários, alguns negócios avançados, mas até o momento efetivamente nenhum anúncio. Mas eu tenho informações muito importantes nesse vídeo em relação a isso. A partir de agora. Mas antes eu tenho um recado rápido para ti que gosta de fazer uma aposta, uma fezinha, e que é um lugar seguro, confiável, com ótimo suporte e que te oferece bônus para começar a apostar. Cria tua conta na KTO hoje mesmo. Usando o cupom LENON na hora de criar tua conta, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, limitado a R$100. É isso mesmo, 20% extra por conta da KTO. Mas tem que usar o cupom LENON na hora de criar tua conta. O link está no comentário fixado desse vídeo. Bom, enfim, o Inter está próximo de fechar contratações e realizar os anúncios de jogadores que chegarão para esta temporada de 2024. E a informação é a seguinte, o presidente Alessandro Barcelos está neste momento na Europa. O presidente Colorado está por lá para fechar alguns negócios. Caso, por exemplo, do Fernando e Sevilha. O presidente do Inter passará pela Espanha para fechar este negócio, que já está muito bem encaminhado. E também vai na Alemanha para tentar acelerar as contratações, fechar as contratações de Borré e Alário. Esta é a informação. Então o presidente Colorado está neste momento na Europa em busca de fechar negócios. Mas eu recebi hoje de uma fonte uma importante informação. Que além destes negócios que já estão praticamente fechados, muito bem encaminhados, casos de Fernando, Borré e Alário. O presidente Alessandro Barcelos também está na Europa para tentar concretizar a contratação de um reforço, pelo que me disseram, de fechar aeroporto. Eu estou tentando descobrir este nome, mas o que a fonte disse foi o seguinte. Que é um jogador que está fora do radar da imprensa. Que é um jogador que nenhum veículo de imprensa cogitou até o momento. Ou seja, que não vazou ainda. E isso foi o que me foi dito. Eu estou tentando descobrir este nome. Estou tentando ir atrás deste nome. Inclusive já recebi alguns supostos nomes. Estou tentando verificar. Mas o que me foi dito foi isso. De que além das contratações que já estão muito bem encaminhadas, o presidente do Internacional também está na Europa para tentar fechar um negócio de fechar o aeroporto Salgado Filho. De lotar o aeroporto Salgado Filho. Repito, estou atrás dessa informação. Estou tentando apurar para trazer aqui para vocês. E hoje o presidente do Inter também concedeu uma entrevista para o Correio do Povo. Onde falou algumas coisas importantes, como por exemplo, data para os anúncios das contratações. Afinal, repito, o torcedor colorado está ansioso, está apreensivo. São muitas negociações, muitas sondagens, mas até agora nenhum anúncio. E o presidente disse o seguinte para o Correio do Povo. Que quer até a próxima segunda-feira, ou seja, daqui seis dias, estar com o elenco fechado. Ou seja, na reapresentação do elenco colorado, no dia oito de janeiro, o presidente já quer estar com todas as contratações efetivadas. Ou seja, nesta semana nós teremos anúncios por parte do Internacional. Esta semana, então, nós teremos definições de contratações por parte do Internacional. Então, o presidente colorado realmente está disposto a cumprir uma promessa de campanha. Que o Inter iniciaria o Campeonato Gaúcho já com o elenco fechado. Com o elenco montado nas mãos de Cudê. A ideia do presidente, repito, é começar a pré-temporada já na próxima semana com todos os anúncios com o elenco já fechado. Além disso, o Barcelos também falou sobre Maurício. Maurício, que foi oferecido por André Cury a alguns clubes do futebol brasileiro, conta com propostas de alguns clubes do futebol brasileiro. E também do exterior, mas o Barcelos segue batendo o pé, digamos assim. Segue dizendo o seguinte, que Maurício fica no Internacional. Que apesar das propostas, o Inter fará uma espécie de investimento para que Maurício siga. Por que uma espécie de investimento? Porque o presidente do Internacional disse o seguinte, que Maurício neste momento vale, pelo menos, chutando baixo, 14 milhões de dólares. É isto que o presidente do Internacional revela. É este o valor. Levando em conta que o Inter tem 50%. Então ficaria com 7 milhões de dólares. Mas o presidente fala o seguinte, que como o Inter hoje não tem 14 milhões de dólares para investir um jogador de qualidade para a mesma posição, está investindo, ou melhor, está deixando de vender neste momento, embolsar um dinheiro momentâneo, instantâneo, para manter Maurício. Então o presidente do Internacional crava. Apesar de qualquer proposta, Maurício segue no Internacional. E quem quiser tirar o jogador do clube, vai ter que oferecer ao menos 14 milhões de dólares. E repito, o presidente do Inter disse, 14 milhões de dólares chutando baixo. Ou seja, a tendência é de que o Inter queira mais, até porque tem somente 50% do passe do jogador. Mas então acabou a especulação, acabou aquele blá-blá-blá de que Maurício pode ir para o Bahia, de que Maurício pode ir para o Flamengo, para o Palmeiras, para o exterior. Pelo menos até a próxima janela de transferências, Maurício segue como jogador do Internacional. Então é isso, torcedor colorado. Estamos muito perto de anúncios, muito perto de definições. O presidente está na Europa, lá fechará alguns negócios, vai atrás deste jogador misterioso para fechar aeroporto e nós teremos, nesta semana ainda, anúncios. Repito, até segunda-feira, o presidente do Internacional disse que quer estar com o elenco fechado. Ou seja, com todos os anúncios feitos. Eu sei, torcedor, que tu está ansioso, eu sei que tu está esperando assim como eu estou, mas agora está mais perto do que nunca. E pelos nomes que o Internacional tem negociado, vem como um dos francos favoritos, vem como um dos grandes times para ganhar o Campeonato Brasileiro deste ano e talvez brigar por títulos também grandes, casos de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O Inter vem forte em 2024, torcedor colorado. Confiança e esperança para essa temporada que vai começar. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar, comenta aqui para mim o que tu espera deste 2024 do Inter, o que tu está achando dos nomes que estão negociando e quem tu acha que é este jogador misterioso que o Inter pretende ir atrás lá na Europa conforme essa fonte me disse. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E sempre muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!